Irmãos e irmãs, neste tempo em que as missas, celebrações eucarísticas são realizadas sem povo, os católicos estão assistindo aos ritos religiosos pela internet, pela televisão, ouvindo pelo rádio, e com isso não recebem o Santíssimo Sacramento em sua boca, porque não comparecem, porque não podem. Neste caso, é possível fazer a comunhão espiritual no momento da liturgia eucarística, no momento em que há a distribuição da hóstia consagrada, você pode fazer a oração, a prece escrita por Santo Afonso Maria de Ligório. Então, muitos católicos já estão fazendo isso, mas você que ainda não sabe, tem essa oração da comunhão espiritual. Isso serve para muitos que, às vezes, por algum impedimento, não podem ir à igreja, não podem estar presentes à celebração. Vamos então rezar a oração da comunhão espiritual? Meu Jesus, eu creio que estáis presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, Vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração, abraço-me convosco, como se já estivésseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja sempre abrazado em vosso amor. Amém. Shalom Adonai. Expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. Traduzindo para o português, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, Ele providenciará. Acredite, reze, peça. E do aramaico temos uma outra expressão muito importante, que foi nos transmitida por São Paulo apóstolo Maranata, como dizem os protestantes, ou Maranatá, como dizem os católicos. O significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, um dia Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar, se estivermos mortos da vida terrena, e vai nos julgar para levar para a vida eterna, onde teremos vida em plenitude. Mas para ganharmos essa vida em plenitude, devemos nos arrepender dos nossos pecados, fugir das concupiscências, pedir perdão a Deus, e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Você acompanha essa oração no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com barra paulomaciel da rádio. Shalom, a paz de Cristo, irmãos e irmãs. Shalom, a paz de Cristo, irmãos e irmãs.